O encontro foi realizado neste espaço para festas em Pato Branco, com direito a muitos brinquedos para as crianças e até personagens como Patati e Patatá, que inclusive são gêmeos. O primeiro encontro dos gêmeos aqui da região sudoeste e também oeste de Santa Catarina foi realizado no ano passado. Com tanta gente interessada em trocar experiências e concraternizar, o segundo encontro foi programado para este ano. O evento é promovido pelo fotógrafo Joelmir Galina. Eu fotografo o bebê, acompanhei os três gêmeos e eu tenho as sobrinhas gêmeas também. A gente pensou por que não reunir tudo de uma vez, para ver tudo em dobro. É uma coisa bem interessante, porque hoje a gente vê em volta, dois, três, mas a gente pensa em se reunir tudo. Nem todos podem se encontrar de uma vez para trocar experiências de vida. Entre os participantes conhecemos a Cleomara. Ela é gêmea e há um ano e dois meses deu à luz ao Matheus e à Heloísa. Eu sou gêmea de um menino, a gente tem 29 anos e daí agora na segunda gestação chegou esse casalzinho. Como é que foi para você ser mãe de gêmeos? Como é que é? Foi um susto, né? Eu não imaginava por eu ser gêmeas, né? Eu imaginava que eu não poderia ter gêmeos, mas foi uma surpresa boa, né? A Vânia é mãe da Júlia e da Sofia, de 9 anos. Falou sobre a surpresa que teve quando descobriu a gestação. Um susto eu descobri já que estava grávida, porque não era esperada. Eu já tinha duas meninas, na época era uma com 12 e uma com 5. E daí quando eu vi que estava grávida e ainda gêmeas, foi um susto grande. Mas agora, depois, nossa, é uma bênção de Deus. Não sei o que seria sem as meninas. As meninas já estão acostumadas a serem confundidas. Contam que o mais divertido é ter com quem brincar o tempo todo. Por causa que daí, quando você vai brincar, você tem companhia para brincar. Júlia, conta pra mim, você gosta de ser gêmea? Gosto. Por quê? Porque a gente também pode brincar junto e a gente pode brincar de... somos gêmeas e a gente se diverte muito juntas. E se ter gêmeos é algo especial, o que dizer de trigêmeos? Essa família de Vitorino trouxe as pequenas Emily, Júlia e Pietra. A mamãe Rosana nos contou como se sentiu quando recebeu a notícia de que estava grávida de três meninas. É maravilhoso, mas também de preocupação, né? E agora, como que vamos fazer? Mas está dando tudo certo. Devagarinho a gente vai indo um dia de cada vez e... E vão aumentar mais a família ou não? Não, não, não. Três está ótima. Eles já se acostumaram, mas não significa que a rotina seja fácil. A verdade, além de ser divertida, é complicado, né? Porque a gente acaba tendo que repetir tudo ao mesmo tempo, várias vezes. Começa uma, quando vê já está na última, volta para a primeira novamente. Mas vale a pena, né? É mágico poder ser pai de três, poder ter o carinho de três crianças ao mesmo tempo, né? É mágico poder ser pai de três, poder ter o carinho de três, poder ter o carinho de três.